Seguinte, olha que ideia legal, livros doados agora vão ficar à disposição dos passageiros que circulam pelas estações de trem. Quem quiser poder, quem quiser pode levar para ler durante a viagem ou até mesmo em casa, mas depois devolve ou traz outro e coloca lá. Olha que ideia bacana, quem lê sabe mais, vamos ver. Central do Brasil, o trem chega na hora prevista. Na eterna luta contra o relógio, quem tem mais pressa são os passageiros. É um vai e vem que não acaba mais. Tudo por aqui passa. Afinal, se tudo por aqui é passageiro, dentro dessa caixa colorida, livros guardam histórias que podem ficar gravadas para sempre. Se a gente cuidar do livro e passar isso para as gerações, eu acho que vai durar para sempre. Os livros aqui são de graça, para quem quiser pegar. O projeto Ninho de Livros é uma iniciativa da empresa que cuida do transporte ferroviário, com uma livraria e uma agência de ideias. Elas ficam na área interna, onde os passageiros já têm mesmo acesso, e eles conseguem deixar abrir naturalmente. Elas ficam numa altura que até a criança consegue deixar o livro, se ela quiser, e também pegar outro livro para levar para casa, ler enquanto estiver em casa, ler durante a viagem de trem. O nosso objetivo é incentivar que as pessoas aproveitem a viagem de trem para fazer a leitura. Ou se ela vier, pegar, conhecer num dia, não tem um livro para deixar, não tem problema. Eu levo num dia, no outro dia eu trago um que eu queira compartilhar, que tenha uma mensagem positiva, para eu deixar para outras pessoas conhecerem também. E não demora muito, aparece um monte de gente empolgada com a ideia. Quem já conheceu o projeto, veio para deixar mais livros. Eu já tenho muitos livros lá em casa, e aí é bom, a gente já leu e tem que repassar para outras pessoas lerem, né? Livro é bom para melhorar sua cabeça e é bom para melhorar seus estudos também na escola. Até o fim deste mês, quem usa o trem como meio de transporte, e já com destino certo, vai poder usar os livros, para poder viajar sem rumo, sem direção, só para viver a aventura, que é ter um desses na mão. Eu gosto de viajar aqui no livro, viajar e ler é muito bom, ler é maravilhoso.